Olá amigos do meu canal no YouTube, neste vídeo eu apresentarei uma resolução para a questão 4 do vestibular que seleciona para a medicina da Unifor 2016.2 Está aí o anunciado, você pode dar uma lida com calma, pausar o vídeo, tentar resolver e logo em seguida acompanhar a nossa resolução, tá certo? Então vamos em frente Questão 4 Uma das primeiras informações que a gente tem é que quando o preço da calça é 100 reais, eles conseguem vender 100 unidades Aí ele dá outra informação também muito relevante para a questão logo em seguida Que informação é essa? Que a cada desconto de 2 reais no preço da calça, eles conseguem vender 5 calças a mais Então por exemplo, quando o preço da calça é 98 reais, eles conseguem vender 105 unidades Quando o preço da calça é 96 reais, eles conseguem vender 110 unidades Porque para cada desconto de 2 reais, aumenta 5 no número de unidades vendidas, ok? Isso é muito importante Vamos em frente O que a gente quer saber? O preço da calça para que a loja tenha arrecadação máxima, maior quantidade de dinheiro possível Como é que funciona essa arrecadação? Muito bem A arrecadação funciona da seguinte maneira Ela é dada pelo preço da calça multiplicado pela quantidade de calças que são vendidas Você tem o preço da calça, você multiplica pela quantidade de calças que foram vendidas Aí você tem a arrecadação, está claro? Eu acho que sim Como que vai ser o preço da calça? A gente já sabe que quando o preço é 100 reais, ele consegue vender 100 unidades, 100 calças Mas e aí? Quando ele dá um desconto, o que acontece? Bom, se ele der X descontos de 2 reais, por isso que tem um menos ali Então ele vai conseguir aumentar a quantidade de calças vendidas Então a gente pode escrever que aí a quantidade de calças vai ser o que? 100 mais X vezes 5 Porque X descontos de 2 reais correspondem a X aumentos de 5 na quantidade de calças vendidas Então a gente descreve aí a arrecadação como o produto desses dois valores Perceba que 100 menos X vezes 2, isso aí representa o preço da calça E 100 mais X vezes 5 representa a quantidade de calças vendidas Ok? Normalmente a gente coloca o número na frente e a letra depois Então a gente reescreveu aqui colocando 100 menos 2X que multiplica 100 mais 5X Seguindo em frente, isso significa o que? Nós temos uma função que depende de X O que é X? A quantidade de descontos de 2 reais Ok? Então como é que fica essa função? Você faz a distribuição, algo que você já está acostumado a trabalhar E organiza ali a funçãozinha, a função de segundo grau A gente sabe calcular o máximo dela, a gente quer a arrecadação máxima Na verdade a gente quer o preço da calça para que a arrecadação seja máxima O preço da calça vai depender de X Então a gente vai primeiro descobrir o X que me permite a arrecadação máxima Esse X é o X do vértice Menos B, oposto de B sobre 2A O oposto de B sobre 2A é a mesma coisa que menos 300 sobre menos 20 E isso aí vai dar igual a 15 Então o X que me permite a arrecadação máxima, o X do vértice é 15 Aí fica fácil para calcular o preço da calça O preço da calça é 100 menos X vezes 2 Então vai ficar 100 menos 15 vezes 2 Então 100 menos 30 que dá 70, 70 reais O intervalo que contém esse valor, 70, é aquele presente no item D de dado Que vale de 65 até 75 Então 70, que é o preço da calça, está nesse intervalo Por isso que o item correto é o item D de dado Espero que vocês tenham gostado do vídeo Espero que o vídeo tenha sido útil para vocês Se você tiver interesse em aulas particulares comigo aqui em Fortaleza O telefone é 9-8726-5376 Um abraço e até a próxima Tchau!